E aí gente, bom dia em 11 horas, 11 horas bem na hora, está chegando bem na hora mesmo, 11 horas da manhã, segundona. E aí, tá tudo bem com você? Como é que foi o final de semana? Me conta. Foi legal? Foi bom? Olha só que bom, tomara que seja sempre assim. Bom, o bem na hora está chegando aqui na telinha do SBT interior e eu fico sempre feliz quando você fala que foi bem aí o final de semana. Se você descansou, se deu tudo certo, se reuniu a família, gostoso, né? Aí na segunda a gente tem até algumas coisinhas para contar daquilo que a família fala, né? No domingo, aí fica sempre aquele rescaldo assim para segunda-feira, não é assim? Olha, semana do dia dos pais. E você, já está preparando o que vai fazer para o seu papai no domingo? Tomara que você possa estar com o seu pai mesmo, com a maior alegria do mundo, viu? E você que não tem papai como eu, que ele já se foi, não tem problema. Sabe o que a gente tem que fazer? Uma oraçãozinha, que está tudo bem, contando para ele como é que está o nosso mundo aqui. É legal, né? A gente ter essa... falar com o pai da gente. Já foi, está lá no céu, mas eu tenho certeza que ele está olhando por nós, viu? Então não fique triste, não. Faça uma oração bacana para ele, tá? Essa semana nós estamos preparando uma surpresa especial para o Dia dos Pais. E vamos começar hoje, vamos começar hoje, onde você vai conhecer alguns papais lá do Asilo São Vicente. E você sabia que eles têm sonhos muito especiais? Isso mesmo. É daqui a pouquinho aqui no Bem Na Hora. E agora vou falar um pouquinho do futebol para não dizer que eu não falei nada. Terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Ah, meu Deus do céu. A Rayane, toca o Corinthians, aí o hino do Corinthians, porque o Corinthians está na frente, foi disparado. Tá bom, vai, toca aí o hino do Corinthians. A Rayane é uma pessoa tão maravilhosa, mas tinha esse defeitozinho, né, corintiana. Mas tá bom, tá bom. Bom, o Corinthians ganhou do esporte. Quando ganhou do esporte, eu sempre fico pensando como é que o Vanderlei do Xamburgo iria reagir, né, para o Fechor. O Fechor não deu certo lá para o Fechor. Não deu, não deu certo, acabou perdendo para o Corinthians. O Santos goleou o Havaí, 0x0. E vai ficar agora só focar na Libertadores. O Boabiras perdeu do Atlético Paranaense, 1x0 perdeu em casa. E o São Paulo perdeu mais uma. Eu não queria falar, Califo, mas tem o que falar. O São Paulo perdeu mais uma, perdeu do Bahia, continua na zona de rebaixamento. Bom, participe do programa, mande sua mensagem e assista ao vivo pelo portal do SBT Interior. SBTinterior.com.br ao vivo. E agora é hora de beijos e abraços. Vamos lá, Dudu. Beijos e abraços. Aquele momento gostoso que a gente fala de você que está em casa, nossa segunda maravilhosa. A Mara é de Bento de Abreu. Está mandando um beijão para o marido Osvaldo. E para as filhas, Mariana e Mayara. Olha, até parece dupla sertaneja. O Fernando é de Valparaíso. Diz que está sempre ligadinho aqui no programa Bem na Hora. Muito obrigado, viu, Fernando? A Patrícia Souza é da linda São José do Rio Preto. Mandou uma mensagem dizendo que não perde nenhum programa e que adora ver pessoas que fazem o bem tendo espaço na televisão. Eu também adoro. Também adoro. A Josiana é de Valparaíso. Valparaíso quer mandar um beijão e um abraço para a mamãe dela, a Kelly. E o João Manuel, qual? João Manuel, nome de galã de novela mexicana, diz que adora assistir o Bem na Hora. E a programação do SBT Interior. Que bom, você não sabe como mandar um recadinho para a gente? Para. É muito fácil. 18 9 97 30 7 4 9 3. Pode mandar sua mensagem. Pode mandar sua foto. Pode. O seu vídeo. Pode. Tudo pode, tá? Programa do Bem, feito com você. E agora vamos começar a nossa Semana do Dia dos Pais. Oh, semana gostosa, hein, gente? Nós vamos mostrar os papais que moram no Asilo São Vicente, aqui em Araçatuba. Foi lançada pela instituição uma campanha que visa realizar os desejos deles para o Dia dos Pais. Eles pedem presentes como perfume, camiseta, boné. Só que o mais importante mesmo é ganhar o carinho de familiares, já que muitos deles não recebem visitas. Roda a matéria. A pele enrugada, o olhar com aspecto cansado, mas sempre com muito brilho. Estes são os idosos do Asilo São Vicente de Paulo, em Araçatuba, que participam da campanha Meu Desejo. As placas mostram aquilo que eles almejam para o Dia dos Pais, iniciativa que ganha força através da internet. Estando todos os dias aqui com os idosos, conversando, vendo as histórias deles, veio a vontade de realizar para o Dia dos Pais. A campanha também pensando nisso. O que eles querem ganhar, qual o desejo deles, dos pais que aqui estão, porque desejo a gente consegue realizar, acredito. Uma campanha semelhante já havia sido realizada no último Natal e ganhou fama nacional nas redes sociais. Mais importante que ganhar presentes, a ideia para este Dia dos Pais é trazer visitantes para o asilo. O fortalecimento do vínculo familiar é o principal objetivo. Repercussão, assim, em fotos e em momento no dia, tinha muita gente, muita gente. Teve idosos que ganhou cinco, seis presentes, assim, então, estava um clima bem festivo, bem familiar e os idosos elogiaram muito, gostaram. Então, assim, eu acho que isso é importante para eles. O convite já está na página da instituição online. A comemoração será no sábado, dia 12. Quem não é parente pode se tornar padrinho de um idoso para ajudar a tornar a data mais especial. E por aqui, pedidos inusitados não faltam. Olha só o seu Marcelino, de 90 anos de idade. Não é de muita conversa, já não tem a memória tão conservada, mas uma coisa ele não esqueceu. A vontade de fazer música. Por isso, o pedido é um pandeiro. O que o senhor gosta de tocar? Samba. Samba? O asilo, que tem 66 anos de história, em Arassatuba, moram 50 idosos. 22 são homens e 10 deles são pais. Seu Nelson, que tem a idade da instituição, pede um perfume. Sempre desejei a coisa aromática, né? Então, um perfume, como sempre eu tive problema não com a família. Então, sempre eu deixei de ganhar esse presentinho. O perfume ia ficar cheiroso, ia ficar perfumado aqui no asilo. Por que o senhor se emociona? Porque eu sempre tive oportunidade, nunca tive oportunidade, né? Por isso, o senhor me emociona um pouco. Os votos são de um feliz Dia dos Pais para todos. Eu desejo muita felicidade para todo mundo, né? E que todos sejam felizes no Dia dos Pais. Ah, senhor Nelson, o senhor também, viu? Que Deus abençoe sempre o senhor, que o senhor seja muito feliz no Dia dos Pais. E sempre, né? E sempre, e sempre. Você viu o senhor Marcelino, 90 anos. O senhor gosta do que? Gosto de samba. O senhor Marcelino, dois. Eu também adoro samba. Que legal, né? Tanto essa sonora do Marcelino, como do Nelson. O senhor Nelson, muito bacana, gente. São pessoinhas maravilhosas. Vocês perceberam? Essa campanha, aí eles vão lá e, por exemplo, o senhor Marcelino pediu um pandeiro. O senhor Nelson já pediu um perfume. Eles fazem um pedido. Eles fazem um pedido. E você que está em casa, vendo o nosso programa agora, deve estar perguntando. Antes, eu quero doar. E eu quero ir conhecer de perto esses pais. Tranquilo, pode doar. Não há problema nenhum, tá? Você pode fazer a sua doação. Se você quiser, pode entrar em contato direto com o Azir do São Vicente Paulo. 3636 0700. 3636 0700. Tá? Tá na tela aí. 18-3636 0700. Tenho certeza que eles vão ficar muito felizes com a sua presença lá. Tá bom? Vai lá para levar um abraço. Vai lá para levar um carinho. Uma conversa gostosa. Eles gostam muito de bater papo. E sempre é importante essa atenção que você vai dar a esses pais que estão lá no asilo. São pessoas maravilhosas, que têm um atendimento muito bom, mas precisam de carinho. Precisam de carinho. Precisam sempre estar perto de alguém. E é importante que você vá. Faça isso. De repente, você já perdeu o papai. O papai foi para o céu. Mas você vai lá. Mas aproveita e conheça essas pessoinhas maravilhosas que estão lá. Legal, gente? Quero dar uma pausa nas nossas notícias, porque agora é hora de Mufato. Gente, agora vamos falar de economia. Mas a economia que eu estou falando é economia de verdade. Sua compra do mês vai ficar muito mais barata. Chegou o aniversário super Mufato tão esperado. Tem até 5 milhões em descontos no Clube Fato. Em mais de mil ofertas para você. Nunca um mercado fez isso antes, gente. Confere aí. Chegou. Aniversário inédito Mufato. Nunca um mercado fez isso antes. É pura negociação. Até 5 milhões em descontos Clube Fato. São mais de mil ofertas para você. Fralda Pampers Comfort C. Clube Fato 139,90. Leite 1 litro a partir de 1,97. Frango 3,48 kg. Margarina Qualy 500 gramas 3,88. Açúcar Caravela 5,6 kg. Café La Sante 500 gramas. No Clube Fato leve 3 ou mais. Pague 6,99. Aniversário inédito Mufato. É muito desconto. Então já sabe, né? Economia, variedade e qualidade você encontra no aniversário do Super Mufato. Corra, aproveite. Tem até 5 milhões em descontos no Clube Fato. Em mais de mil ofertas para você. Bom, e não saia daí. Olha só o que ainda vem no próximo bloco. Colocar um filho no mundo é muito bom. Mas é difícil é conservá-lo. Difícil é ensinar. Que palavra, hein? Palavras maravilhosas. Então, não vai perder. Eu volto já. Estamos de volta, gente. 11 horas e 15 minutos agora. 11 e 15. Voltamos com Bem na Hora. Você viu a chamadinha aí da Mira. Logo depois do SBT Interior. Chega a Mira Filizola. Começa o SBT e você. E hoje eu estou sabendo que o assunto é gato. Não é mesmo, Mira? Bom dia. Bom dia, Carlos Hernandes. Tudo bem com você? Um ótimo dia para todo mundo que está assistindo bem na hora. Daqui a pouquinho começa o SBT e você a partir do meio dia e 15. E a nossa pauta de hoje está uma fofura. Os gatos pelados. A raça Spinks. Super diferente, mas muito amável. Eu espero por vocês a partir do meio dia e 15, hein? Beijo. Legal, Mira. Que bom, gente. Meio dia e 15. Vamos ver essa raça aí de gato. É fantástico, viu? Quero que você fique aqui com a gente na nossa programação, tá bom? E eu quero saber se você tem compromisso para esse final de semana. Tem? Então eu vou te fazer um convite. Vem aí a décima edição da Quermesse da Amizade em prol APAI de Arassatuba. A Quermesse acontece nos dias 11 e 12 de agosto. Agora no final de semana. E além das deliciosas comidas, tem show sertanejo nos dois dias de festa. E a renda do evento será revertida para garantir a qualidade dos atendimentos oferecidos aos 850 beneficiários da instituição. Marque aí na sua agenda, dias 11 e 12 de agosto, a partir das 19 horas. O local é na própria sede da APAI, que fica na rua Pedro Martínez Marim, número 8, aqui pertinho da TVI, do SBT interior. Mas atenção, a entrada será pela rua Saldanha Marim. Entrada Franca. Juntos amigos, pega a família e corre para a Quermesse da Amizade. Legal, tá falado? 11 e 17. A gente continua acompanhando a história desses idosos que participam dessa campanha, que é o meu desejo para esses anos dos pais. Eu quero antes dizer que eu falei aqui o telefone e não falei o telefone certo, não. O telefone certo é 18-3607-0700, tá? Vou repetir, 18-3607-0700 é o telefone do Aziru São Vicente de Paulo, tá? Aí você pode ligar lá, se você quiser participar, se você quer visitar alguém, ou se você quer fazer, doar um presente para esses pais, tá lá, perfumes, bandeiro, são alguns dos presentes que eles desejariam ter, desejariam ganhar no Dia dos Pais. Vamos à matéria, rodando! O seu Napoleão, de 83 anos de idade, aproveitou a campanha do Dia dos Pais para pedir uma calculadora. É que o aposentado foi professor de matemática e fazer cálculos virou sinônimo de diversão. Com saudade, ele se recorda da época em que ensinava o filho. O primeiro dia que ele foi à aula, a professora investigou ele, falou assim, aí a professora foi mexer com matemática, ele já sabia, ele já sabia somar, multiplicar, né, dividir não, mas sabia, aí ele fez tudo, foi. A professora falou assim, quem te ensinou isso? Meu pai, fala para o seu pai que eu que sou a sua professora. Ela ficou enciumada. Além de ser bom com os números, seu Napoleão também se dá bem com as palavras. Está até escrevendo um livro, usando a velha máquina de escrever. Chama-se uma família em lugar incerto e não sabido. Olha só, o que que trata assim, só para a gente ficar curioso em ler o livro? É, eu morava num lugar e resolvi conhecer outro lugar e durante a viagem conheci um casal e fizemos aquele casal e dali eu desenvolvi. No Asilo São Vicente também encontramos o seu Arnaldo, de 77 anos de idade, que deseja renovar a carteira de habilitação para voltar a dirigir. O idoso foi taxista e trabalhou em vários cantos do Brasil. Eu tenho a carteira, só não está revalidado. A hora que eu revalidar eu posso usar aqui dentro, não na cidade de lá, porque a gente está sem costume, né? Mas aqui, na frente, aquilo que está, pode fazer. O senhor gosta de dirigir? Eu gosto, sim. É uma coisa que eu sempre fiz, nunca aconteceu nada e eu tenho aquela convicção que dá certo. Porque o dirigir não é pegar e sair, é saber o que está fazendo e fazer antes, nunca deixar para a hora. Tem que fazer, faça antes, pensa, tal, é assim, é assim. A gente vai viajar para um lugar de cabeça, por onde eu vou, como vou, aonde vou, para poder dar certo. E que tal começar dirigindo a viatura do SBT interior? Ai, que delícia! O senhor tem boas recordações, assim, de sentar num veículo? Tem, sim, muita recordação de gente que eu salvei, gente que eu ajudei, gente que eu levei. Eu fui taxista em São Paulo, nem todas as pessoas tinham dinheiro para pagar o táxi. Eu levava a si mesmo, nunca deixei ninguém a rua. Antes de ser um bom motorista ou um escritor de sucesso, eles também exerceram a importante função de serem pais. Desafio que exige muita responsabilidade. A primeira coisa para ser um bom pai é ser, ter temor a Deus. Porque quem não tem temor a Deus não é bom, não pode ser bom. Se é Deus que dá a vida da gente, se é Deus que controla a vida da gente, então você tem que ter temor a Deus. Colocar um filho no mundo é muito bom, mas é difícil é conservá-lo, difícil ensinar. Eu ensinei os meus, longe deles, porque minha mulher descritou de mim que era essa tuba. Ela foi embora para São Paulo e levou os três. E eu daqui, eu estudava eles lá em São Paulo. Amor, carinho e bons ensinamentos com amigos e familiares. Esse é sem dúvidas o maior desejo aqui no asilo, independentemente de qualquer presente material. Eu acho que não só o desejo de ganhar um presente, mas de receber a visita, se principalmente o familiar, os filhos estiverem aqui presentes no dia que a gente procura comemorar as datas festivas. Porque para alegrar eles mesmos e ver que ainda tem família, que tem os filhos que venham aqui visitá-los. Quanto aprendizado. Não, gente, ouvir essas pessoinhas são uma coisa maravilhosa, né? Você aprende cada vez mais, cada vez mais. A gente se sente um pouco melhor, coração assimila bem as palavras de todos eles que estiveram nessa reportagem. Todos eles, com muita sabedoria, com muitos ensinamentos e é importante que a gente tenha esses ensinamentos. Isso é muito bom, muito bom mesmo. A nossa produção está em busca de realizar esses desejos. Então, se você sentiu afinidade e quer realizar alguns desses desejos, é fácil. Só entrar em contato com a nossa produção no 3636-3001 ou pode ligar direto para o Aziru São Vicente pelo telefone 3607-0700. Nós vamos ficar muito feliz que você faça parte do nosso Esquadrão do Bem. Na sexta-feira, aí nós vamos mostrar o desfecho dessas histórias lindas. Legal? Na sexta-feira, você não pode perder, a gente vai mostrar o desfecho dessas histórias. Lembrando sempre que o Vitor falou por último aí, que é o coordenador do asilo. Ele falou uma coisa muito legal também, que é importante a gente refletir, né? Tomara que eles possam receber a visita de muitas pessoas, mas também que possam receber a visita dos seus filhos. Quem sabe? Eu tenho certeza que eles vão fazer. Olha, deixar os seus pais assim numa alegria, uma alegria maravilhosa, numa alegria indescritível. Eu tenho certeza disso, né? E como é importante realizar os sonhos, a gente sempre fala aqui que é importante realizar os sonhos. Nós recebemos momento que um desses idosos realizou o sonho de voar. E tinha uma vontade imensa de voar. Nunca tinha voado. Ah, eu tenho vontade e tal. E acabou realizando o seu sonho. Veja nas imagens o senhor Jaime Ribeiro, que voou pela primeira vez. Roda! O que é o senhor Jaime Ribeiro, que é o senhor Jaime Ribeiro, que é o senhor Jaime Ribeiro. Qual o seu desejo? E do senhor Jaime, 83 anos de idade, o nosso acolhido desejava voar. E hoje ele está aí, nas alturas. Filho, bom. Bom senhor. Você viu? Mestre. Gostou, né? O pai do céu. Amém. Mais a mão de paz pro senhor. Em muitos anos de vida. Amém, eu não. Legal né gente, seu Jaime conseguiu realizar o sonho dele Aplausos para essas pessoas, o Dudu, que conseguiram realizar esse sonho do seu Jaime Aplausos, aplausos mesmo E você que está aí em casa, vendo sempre o nosso programa A gente vai falar durante a semana, que é a semana do dia dos pais E é importante também que você possa compartilhar com a gente Com essas pessoas que nós mostramos aqui no nosso programa, tá bom gente? O programa está terminando gente 11 horas e 26 minutos, o programa termina um pouquinho mais cedo hoje Porque o meu amigo Marcelo já está aqui, mais uma vez Que gravata impecável hein, que linda Você está conversando realmente a semana com tudo Tem muitas notícias Marcelo A bom, a prestação de serviço também Verdade, vem cá Marcelo, vem cá Vem aqui, vem cá, deixa eu falar um oi para o Marcelo aqui Como é que você está? Tudo bem e você meu querido? Olha a gravata desse menino, olha a gravata desse menino Como é que é? O programa está recheado, muitas informações Muita prestação de serviço, vamos fazer um girei por toda a região Prudente, Arasatuba, Rio Preto, todo mundo ao vivo para trazer informação para a gente Olha que beleza, quer dizer, então você que está em casa não pode perder Vê o SBT interior, primeira edição Porque tem muitas informações mesmo Sim E você como sempre, impecável Muito obrigado Perlegante demais É isso aí Um abraço Valeu gente, até já Está terminando aqui o nosso programa Muito obrigado Marcelo, estamos terminando o programa Já que estamos falando de sonhos Preste atenção nesse recadinho curtinho que eu vou deixar aqui para você Nenhum sonho é grande demais E nenhum sonhador é pequeno demais Tá? Então o sonho ele está sempre ao lado ali da pessoa que pensa, que olha e que fala Vou conseguir, vou chegar lá SBT interior, primeira edição, Marcelo Casagrande E depois Amira Filizola com o SBT e você Te espero amanhã com muito mais Bem na Hora Até lá, bom dia para todos, boa semana hein gente Pense bem, quanto tempo você tem, quanto tempo você tem Tem que aproveitar o dom, pra fazer o bem Quanto tempo você tem